Isso mesmo, garotos. Podem acreditar. O poderoso troll salvou a cidade de uma terrível criatura perucuda. Eu sou um grande herói. Um grande mentiroso, isso sim. Agora há pouco vimos a Rosie e ela está normal. Ela até estava carregando a Mariana no colo. Estavam nuas. Mas eu falei sério. Podem perguntar para o Jorge. Conte minhas façanhas heroicas que viu. Enquanto você se cagava de medo. Não me mete no meio, não. Como você é patético. Pelo menos não sou como a cascateira da Rosie, que está dizendo que engravidou a Mariana. Preferem acreditar naquela vadia mentirosa ou no poderoso troll? Desta vez vamos acreditar na vadia mentirosa. Só desta vez. Viu só, Jorge? As crianças de hoje não apreciam os verdadeiros heróis. Um dia farão uma estátua de um verdadeiro herói na praça. Na praça, já fizeram um monumento a um tal de João Cabeça de Pedra. E é isso. Estão todos salvos agora. Viram só? Eu disse que a Rosie ficaria bem. Assim como as meninas. Cocos e estar feliz também por marido. Puxa, Flatonélia. Tens um belo corpão. Podíamos dar uns belos amassos. Obrigada pelo elogio. Mas eu prefiro homem 1. E essa vaca? Será que ela fica bem com o molho de churrasco? E será que você fica bem com marca de chifrada na sua bunda gorda? Aham. Vamos para casa. Linda temos muito o que fazer. Oh, sentimos que nos despedir do fantasma da sua tia. Você não ficou chateada por ela ter transado comigo desde que era nova. Ficou? Não. Ao contrário, agradeço a aquela mulher por ter tornado você esse mulherão que é hoje. E para mostrar nossos sentimentos, todos os dias transaremos em cima da cova de flores dela no jardim. Aham. Acho melhor continuarem essa conversa na sua casa, antes que levem um monte de chifradas.